Já que tá assim, é o seguinte, todo mundo com a energia pra cima O céu de repente anuviou O vento agitou as ondas do mar E o que o temporal levou, foi tudo o que deu pra guardar Só Deus sabe quanto se lábutou Custou, mas depois veio a bonança E agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu A sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a girar, quando a girar Quando a girar Quando a girar Girou O que o temporal Só você chegou Quando a volta No vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Agora tudo parece que você está perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contínuo não é de correr A tua mão me tirou do abismo E eu achei evitou o meu fim E me ensinou a ser companheirismo Até bem a gostar De quem gosta de mim A vida tirou Ninguém suportou Só você chegou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor É nessa hora que a gente espera No fim do ano aparece uma luz A luz tinha uma amizade sincera Pra ajudar a carregar a nossa cruz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Eu tive a certeza do seu amor Eu tive a certeza do seu amor Eu tive a certeza do seu amor Eu tenho um santo E quem me apara na descida Que é o meu pai chamou Caô E quem me ajuda no meu caminho É nessa vida pra ir pra corrida do ouro E nas bandinhas que a gente não vê Tem coisas que a gente não crê Falei meu meu pai É totó Baluaê Ô Baluaê Eu tenho um santo Por isso que a vida que eu leve é beleza E eu não tenho tristeza Só me vai cantar 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 Eu tenho um santo A alegria E eu faço qualquer nostalgia pra lá Será E a quem diga que essa minha vida Não é vida pra não Se eu não vou viver Pode crer E nas bandinhas que a gente não vê Coisas que a gente não crê Falei meu meu pai É totó Baluaê Falei meu meu pai É totó Baluaê Falei meu meu pai É totó Baluaê Eu vi chuveiro e relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Samborê beba a boca de jurema Oxó sinheira de norte a sul Eu vi chuveiro e relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Samborê beba a boca de jurema Oxó sinheira de norte a sul Oxó sinheira de norte a sul Oxó sinheira de norte a sul Oxó sinheira de Emanja Divindade do clã de Ogum É o Buarama em Lé E o Buarama junto ao rio E nasceu o Buarama em Lé Minha natureza é da lua Na lua o chão se é o Dé O Dé, O Dé O Dé, O Dé Retiqueta o Caboclo da Mata O Dé, O Dé O Dé, O Dé Retiqueta o Caboclo da Mata O Dé, O Dé Da Bahia, São Jorge, do Rio, São Sebastião Oxó sinheira de Emanja Na Havana do meu coração Na Bahia, São Jorge, do Rio, São Sebastião Oxó sinheira de Emanja 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 Foi corrigida que eu tô com a dor Foi corrigida que eu tô Já que tá assim Dói, 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 dói Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Dói, dói, dói Dói, 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 dói Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Te dei amor, te dei carinho Te dei a roça Tirei esse espinho Te dei amor, te dei carinho Te dei a roça Te dei esse frio Dói, 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 dói Dói, 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 dói Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Dói, 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 dói Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Quem é você? Dizendo na minha cama Apagar eu comi o milho E Likito leva fama Quem é você? Dizendo na minha cama Apagar eu comi o milho E Likito leva fama Dói, 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 dói Dói, 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 dói Dói, 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 dói Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Dói, 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 dói Dói, 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 dói Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Já que tá assim meu compadre Já que tá assim Já que tá assim é o seguinte A gente vai fazer uma saudação ao nosso padrinho Nosso padrinho que nos cuida Que dá força pra gente estar aqui Em qualquer outro lugar Sua mesa, seu Zé Seu Zé, ele é mestre de Aruanda Saravá, sua banda Vem chegando devagar Eu disse, seu Zé Seu Zé, ele é mestre de Aruanda Saravá, sua banda Vem chegando devagar Quando ele chega Chega sempre sorridente Com cigarro dentro dos dentes De branco parabenizar E o desamor Que existe nessa terra Pode nos levar à guerra Sem ter mais o que levar No desamor Não há demanda que possa te derrubar Ele é cabeça feita Tem o nome a zelar Mas desaforo não aceita Nunca se deixa levar Mas desaforo não aceita Nunca se deixa levar Ele sempre ajuda quem ele tem fé Saravá, seu Zé É na palma da mãe Dizendo eu não quero sair Saravá, seu Zé Saravá, seu Zé Saravá, seu Zé Saravá, seu Zé Ele sempre ajuda quem ele tem fé Saravá, seu Zé Saravá, seu Zé Saravá, seu Zé Ele sempre ajuda quem ele tem fé Já que tá assim Já que tá assim Já que tá assim, meu compadre Sorri pra mim Porque eu preciso enganar a dor Subpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar E enxergar O facho verde da esperança Há um dia que eu vou cantar Onde é teu Onde a gente iria passar Ai que me deram a poder ter você Esqueceram o passado cruel Ficaria tão feliz Seria cair de boca no mel Vai correr todas as camas do seu bebo Como bater bem de frente Galante que tudo voltava pra mim Minha vida ia ser diferente Sorri pra mim Sorri pra mim Porque eu preciso enganar a dor Subpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar E enxergar O facho verde da esperança A luz que há de dominar Onde eu tenho Contagem de passar A luz, a luz A luz que há de dominar Onde eu tenho Contagem de passar Ando falando de tudo Querendo tirar meu humor Greve de paz Greve de amor Ando espalhando bombas O bom malandro não soma Palma, volta redonda E altera o país Tô sonhando, mas eu sou feliz Só se eu sou feliz Tô sonhando, mas eu sou feliz 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 Vai, 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 vai Faz barulho quem gostou e quem não gostou também Que a gente agradece do mesmo jeito Miseras! Isso aqui é um pouquinho de Brasil, esse Brasil de canta e é feliz, feliz, feliz É também um povo de uma raça e não tem medo de fumaça e não se perde Isso aqui é um pouquinho de Brasil, esse Brasil de canta e é feliz, feliz, feliz É também um povo de uma raça e não tem medo de fumaça e não se pega não Bota a sandália de prato e vem pro samba sambar Bota a sandália de prato e vem pro samba sambar Bota a sandália de prato e vem pro samba sambar Já que tá assim meu pai, vou tirar uma onda aí Ê! Música Se matar é nem chama Sou brasileiro, sou nação da dor Sou do sul, sou do nordeste, cheiro a rua A data veste, sou valente, sou pai Leva a vida do jeito que for Alegria, risa e choro Eu sou tranquilo, meu amigo E pela vez eu tenho os pés e choro Bata o neve, não vai! Com a proteção do santo bar E o caio da igreja e todos os palos Sobre a proteção do sete mares Dessa cheia, meu papai Piela, bandeira, ouviola Baia, rock, samba, demordola Canto, faz cachaça ou coca-cola Se mandarem me chamar Fogbo! Se mandarem me chamar eu Sou brasileiro, sou nação da dor Sou do sul, sou do nordeste, cheiro a rua Cama da pé, sou valente, sou pai Minha família, meu jeito que for Alegria, risa e choro Eu sou dano, eu sou negro Eu sou do nordeste, cheiro a rua Boa hora e choro, sou do nordeste, cheiro a rua Eu sou do nordeste, que foi valente, cheiro a rua Peça cheia, ó meu papá E era maneira ou viola Mas o rock samba nem bobola Mas o faz cachaça ou coca-bola Se mandarem me chamar Se mandarem me chamar Não dá de lenço na sua camada Não dá de lenço na sua camada Não dá de lenço na sua camada Te achou? Você é louco, rapaz?